Kaique Brito, nasceu em São Paulo, no dia 6 de outubro de 88. É irmão da também atriz Stephanie Brito. Ele sempre quis ser ator e quando criança, fez teste de elenco, onde estreou na novela Chiquititas em 99. Passou a integrar o elenco da novela infantil Chiquititas, sucesso dos anos 90. Depois do sucesso de Chiquititas, Kaique Brito partiu para um novo teste na TV Globo. E em 2002 ele ganha fama nacional, ao interpretar o personagem Zeca, protagonista da novela Das Sete e O Beijo do Vampiro. Mas foi na novela Chocolate com Pimenta, que Kaique teve seu papel mais marcante, Bernardetti, um menino que era vestido pelos pais como uma menina. Um personagem polêmico, importante e cômico, tirando várias risadas dos telespectadores. E desde então Kaique Brito não parou mais, e em constante evolução, o ator se tornava um galã.